Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula exportando o projeto da timeline renderizado para um arquivo de mídia. Como assim? Explique, não complique. Bom, o seu vídeo está pronto para ser exportado, claro que está bagunçado aqui, mas é que, mediante o que eu já ensinei para você, você deve estar querendo exportar alguma coisa. Então, olha só, aqui em cima no menu File, nós temos o Export, nós temos o Mídia, ou seja, exportar o que está na work area para um arquivo de mídia, ou simplesmente Ctrl M. Então, eu vou dar aqui, Ctrl M. Esperamos um pouquinho. O Ctrl M não deu certo, ah tá, desculpa, é que é o seguinte, eu estou usando aqui o programa para gravar a videoaula e... E, 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 e... Deixa eu minimizar aqui. E o Ctrl M faz outra função aqui. Então, mas para você deve ter funcionado o Ctrl M. Então, aqui ó, Export Mídia, ou Ctrl M. Ok, aí ele abriu aqui, ó, Exporting Settings, Configurações de Exportação. Nós vamos exportar o que está aqui embaixo dessa work area para um arquivo de mídia. Ou seja, vai ter um arquivo que vai ser .avi, vai ser .mp4, vai ser no formato que você quiser. Olha só, nós temos aqui, olha, ele pode ser .avi, ele pode ser, por exemplo, H.264, ele gera um formato mp4, ele pode ser mp3, se você quer exportar, digamos, só o áudio daqui da timeline. Ele pode ser, por exemplo, um MPEG-2, que é o M2V, que é usado para Blu-ray e DVD. Ele pode ser um mp4, ele pode ser um QuickTime, que é .mov, ou pode ser ainda aqui um Windows Media, que é o WMV. Ok? Ou você pode, digamos, pegar aqui em cima, olha, no formato, digamos, você escolhe, ah, eu quero H.264, por exemplo, ou QuickTime, H.264. O H.264 é um dos mais usados, porque tem vários presets aqui, ó. Então, você pode exportar, por exemplo, em formato para WhatsApp, que seria esse formato aqui, ó. Android Phone, que é para Android, né, que é o formato para WhatsApp, ok? Você pode exportar em formato para tablet, tu pode exportar em formato para Apple TV, olha só quantos formatos tem aqui, ó. Se eu rolar para baixo aqui, ó, tem formato para Apple iPhone, então tu pode exportar em vários formatos, em HD, em HD 720p, olha só, em formato para o Vimeo, para o Twitter, para o YouTube, então tu exporta, escolhe o formato que você quiser. Eu vou fazer aqui um dos que eu mais uso, ok? Um dos que eu mais utilizo aqui é o Android Tablet 720p, 29,97 frames por segundo, que ele exporta nesse tamanho aqui, ó, 1280x720, que é em HD, que é muito usado para redes sociais, para YouTube, para Twitter, para Instagram, para o Facebook, ok? Então ele é um formato bem interessante, ele vai vir em formato MP4. Então isso aqui é as configurações de vídeo, aí eu clico aqui, ó, eu vou dizer onde vai ficar esse arquivo, vai ficar lá, digamos, na pasta documentos, na pasta produção CID, produção, onde é que está aqui? Produção CID, produção CID, produção CID, aqui, aulas Premiere, e aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada Render, ou seja, vai ficar o renderizado, Render, que é os arquivos exportados, e aqui dentro então o nome, então eu vou colocar aqui, aula, aula Premiere, Premiere Exportage Media, e mando salvar. Ok, e aqui nós temos a configuração de áudio, se eu quero o formato de áudio AACC, ou quero o Dolby Digital, então você escolhe o formato que você deseja. Aqui já vem as configurações padrão, de acordo com o codec, que eu coloquei aqui em cima, tá, mas você pode modificar se você quiser, em alta qualidade, perfeito. Então, basta que eu mande exportar. Ó, você escolhe o que você quiser, tá, se você quiser, por exemplo, a VI, se você quer o QuickTime, que ele gera o formato .mov, ou você quer, por exemplo, o WMV, que é o Windows Media Video, então você escolhe, de acordo com o que o seu cliente precisa, eu geralmente exporto nesse formato, que qualquer computador consegue visualizar, inclusive quem tem iMac, plataforma iOS. Então, mando exportar aqui, e ó, ele tá exportando, ou seja, e aqui aparece, olha, o WorkArea, ou seja, ele vai renderizar, aqui embaixo, ó, SourceRange, ele vai exportar apenas o que está dentro da nossa WorkArea, que foi o que nós pedimos, então, antes, né, que foi o que nós já determinamos aqui, então, como tá verdinho aqui, eu já confirmei, já assisti a isso que eu quero, agora eu vou exportar. Esse tempo de exportação depende muito do que você tem aqui, tá, como eu falei antes, pode ser que demore duas horas, uma hora, 30 minutos, ou aqui pouquinho tempo, depende do tempo de vídeo que você fez, e do conteúdo que você está editando, se tem muito efeito pesado, se tem muitas camadas de vídeo, etc. Ó, terminou. Renderizou, exportou, e deixa eu ver se ele já não está aqui, não. Ó, então, pra ver se deu certo, vamos agora entrar aqui embaixo, no navegador, vou entrar aqui em documentos, vou entrar em produção, produção CID, vou entrar em aulas Premiere, vou entrar em render, aqui está o meu arquivo renderizado, deixa eu visualizar aqui, na modo detalhes, tá aqui, ó, ponto MP4, tamanho do arquivo, 7 MB, quase, 7, quase 8 MB, né, ah, deu um pouquinho, é que um arquivo de 30 segundos, só com foto, praticamente, não tem nada de efeito, dois cliques, senhores, nós estamos aqui, então, gravando, onde a gente consegue ver, aqui no YouTube, ok, então, é isso aí, ele gerou um arquivo de vídeo, e esse arquivo, então, eu posso mandar pra onde eu quiser, agora, por e-mail, colocar no pendrive, subir pro YouTube, pra onde eu quiser, então, é isso, é você exportar, e como você viu aqui, praticamente, é só a foto que tem aqui dentro, o arquivo de vídeo rodou muito pouquinho, não tem nada de efeito, por isso que ele foi rápido, ok, então, esse é o processo de exportação, ó, file, export, media, uma outra coisa que eu faço aqui, ó, é deixar marcado aqui, match sequence settings, ou seja, ele vai manter a configuração, original da sequência, conforme você criou, então, digamos que você criou aqui em Full HD, ele vai manter as propriedades de Full HD, pra você exportar, se você criou uma configuração 4K, não sei se você filmou só com drone e tal, ele vai manter 4K, se você está editando aqui, sei lá, em SD, 720x480, ele vai manter a configuração aqui, então, você manda manter aqui, é pra ver que ele isola aqui em cima, você não consegue escolher, o formato, no meu caso aqui, é mpeg, então, eu vou escolher o nome que eu vou dar aqui, sequência 6, eu vou colocar, mesmo o nome de antes aqui, aula, premiere, ó cara, aula, aqui ó, premiere exportar media, só vou apagar o mp4, salvar, e vou exportar, ou seja, eu sempre faço isso com todos os meus materiais, tá, sempre, eu exporto um com a configuração original, que eu chamo de full, que é a qualidade 100%, e exporto um outro formato que eu queira, eu exportei em mp4, você viu, você pode exportar em qualquer outro formato aí, o legal é que com a nossa timeline aqui, você pode exportar quantos arquivos você quiser, você pode exportando, pode exportando, eu vou exportar agora também um formato pra whatsapp, ok, então digamos que eu queira mandar isso aqui por whatsapp, por alguém, então, esses arquivos aqui, eles são muito grandes, em termos de tamanho, se bem que deu 8 mega, o whatsapp até 16 mega, tu consegue mandar, mas se eu quero, digamos, um formato específico para o whatsapp, vou dar aqui um ctrl m, ah, o ctrl m não funciona no meu aqui, por causa do programa, export, mídia, e aqui eu vou pegar então, h264, e o formato, eu vou pegar aqui o android, android fone 360p widescreen, tá, então isso aqui, só que é o seguinte, nesse caso aqui, deixa eu dar um nomezinho aqui, aula, exportar, mídia, aí eu sempre coloco aqui o whatsapp, whatsapp, save, e aqui embaixo, aqui embaixo, vídeo, desculpa, vídeo, isso aqui é o tamanho, agora aqui embaixo, você aumenta a qualidade de vídeo, sempre coloca aqui no mínimo, 5 mega por segundo, 5 mega por segundo, ah, mas eu preciso cuidar disso aqui, eu não pode passar de 16 mega, certo, é importante isso, se você conhece um pouquinho, o whatsapp, no máximo arquivo de 16 mega, ele passa, acima disso, ele mesmo corta, ele vai cortar o seu vídeo, então 16 mega, ficou em 4.48, ou seja, então, quanto maior o tamanho do vídeo, menor a qualidade, vai ter para o whatsapp, tá, importante você cuidar isso aí, e vou exportar, prontinho, e já vou entrar aqui, ó, para a gente ver, enquanto renderiza lá, documentos, produção, CID, aulas, Premiere, CC, render, então olha só aqui, nós temos aquele arquivo MP4, que deu 7 mega, olha só o arquivo original, quanto deu 117 mega, deu 100 megabytes a mais, mas esse aqui é o arquivo original, 100% sem perda de qualidade, tá, e aqui nós temos o formato, para o whatsapp, que está em 4V, não, está errado, o que eu exportei de errado, ah, está exportando ainda, aqui ó, MP4, que deu 13.793 megabytes, ué, mas não escolheu 16 mega lá, CID, às vezes tem uma margem de erro aqui, tá, então, nesse caso, eu colocaria mais um pouquinho ali, 18 mega para chegar nos 16, mas geralmente ele dá certinho, acho que aqui é só fotos, ele se baseou, mais ou menos no que ele viu no início, como assim, explique, rapidinho, tá, ele começou a renderizar aqui, e ele viu, por exemplo, que tem três camadas, daqui a pouco ele achou que todo o processo ia ser assim, é assim que funciona esse processo de renderização, então, você coloca um tempo, ele mais ou menos acha, então, você vai ter que fazer um teste, nesse caso, você tem que exportar de novo, e colocar um pouquinho mais, é assim mesmo, tá, então, esse arquivo aqui, ah, meu paizinho, esse arquivo aqui, seria para o WhatsApp, tá, aqui, deu 13, deu quase 14 mega, né, pode ver que o tamanho dele é pequeno também, o tamanho original dele, se você olhar, consegue ver aqui, ó, é isso aqui, ó, a janelinha dele, isso aqui é menor, porque ele é para o WhatsApp, então, agora, eu teria que exportar, baixar via Bluetooth, passar via Bluetooth para o celular, ou você mandar no teu e-mail, você baixar para o teu celular via e-mail, tal, aí você consegue passar por WhatsApp para qualquer pessoa, ok, claro, tirando o formato iPhone, né, que você teria que exportar, então, aqui, teria que exportar aqui, como nós vimos, o formato de arquivo de mídia, para, aqui, aqui, H264, e aqui, escolher o Android Phone, não, nós queremos o Android, Apple, aqui, não é Android, é o Apple Phone, aqui, Apple iPhone, vendo aqui, Apple, Apple TV, iPhone 4, ó, e você escolhe aqui o formato que, melhor, se enquadra para você, ok, mas, geralmente, o formato que é exportado para celular, é esse aqui, olha, 720p, 480p, geralmente é esse aqui, tá, que é mandado, que ele é o mesmo formato, mesma resolução, aqui, 640x360, que é o formato usado para celular, então você exporta aí, aí você vai ter um formato só para iPhone e um formato para Android, ok, então é isso aí, as formas de exportação, isso você tem que praticar, depende do que você precisa, são as formas de exportação para você trabalhar, Ah, rapidinho, não vou esquecer, eu sei que está meio longa a aula, se você trabalha com o Encore DVD, da Adobe para fazer DVD, geralmente é exportado no formato, deixa eu mostrar para você aqui, geralmente é exportado nesse formato aqui, H264 Blu-ray, aí ele vai exportar no formato M4V, consegue ver aqui, M4V, tá, então deixa eu só ver mais uma coisinha aqui, essa aqui ele exporta no formato Full HD, 1920x1080, mas você pode escolher uma resolução menor aqui, digamos 1280x720, ok, eu sei que eu já trabalhei uns meses em uma empresa que faz evento social, então eles exportavam sempre esse formato, e lá você está bem legal, sem perda de qualidade, então você escolhe aqui, este H264 Blu-ray, ok, que é a qualidade do Blu-ray mesmo, e aqui, você deixa aqui, Lauer, Fierce, que não fica aquele pixelado tremendo, o Square Pixels você deixa assim, deixa eu ver aqui, e aqui você coloca esse VBR2, e aqui a taxa de Bitrate já está alta, então você deixa alto assim, não tem nenhum problema, deixa eu ver, era isso, 29 frames por segundo, Lauer, aqui Square Pixels, aqui já está a qualidade, alta qualidade, Standard, alta qualidade, isso aqui, render não precisa, ele demora para caramba para renderizar, se você marcar isso aí, não precisa, Bitrate, você deixa LAL, LAL ou deixa o Custom, aí no Custom você deixa, não, deixa no Custom aqui, que é o personalizado, que você define, é que muda de uma versão para outra, algumas informações não tem na versão anterior do Premiere, mas geralmente é isso aqui, isso aí, perfeito, e as configurações de áudio, você determina então, por exemplo, geralmente deixa o áudio Dolby Digital, ok, áudio Codec Blu-ray, esse PCM é fato, que qualquer programa funciona, mas deixa o Dolby Digital também aqui, isso se você for trabalhar com o Encore DVD, que é para fazer DVD, fazer menu de DVD lá, isso aí, e aí você exporta, aí lá você importa esse arquivo, ele vai estar 100% de qualidade, ok, bom, isso aí então, ok, então nossa aula de exportação de arquivo de mídia, depois de pronto o pré-render, você assistiu, o cliente já aprovou, aí você exporta um arquivo de vídeo para mandar para o cliente, beleza, isso aí então, vejo você agora, no nosso próximo tutorial.